E aí? E aí, né? Vocês iam passar uma cola pra mim, não? Pois é, legal, né? Alguma expectativa? Como é que tá? Ah, sempre tem, né? Imagina, né? A gente fala, poxa, né? A gente tá lá, né? Tem um vídeo e tudo. Você tá indicado em quantas categorias? O vídeo foi indicado pra fotografia e edição. E realmente é uma fotografia super bonita, né? Acho que tudo ajudou, assim, assim. Não tô falando de mim, não. Tô falando da minha mulher, do meu filho, de Deus, assim. Porque, assim, foi um dia maravilhoso, sabe? É o clipe de Depois da Chuva, né? E é incrível que a gente choveu... O primeiro clipe da sua carreira solo já tá indicado em duas categorias. Muito bacana. É muito doido, né? Tipo, assim, a gente tem... É inevitável falar de Legião, assim. Mas é que, assim, a gente também tem clipes legais. Mas, assim, foi tão... Já tô me enrolando, assim. Mas é que era difícil escolher um vídeo pra fazer na Legião, né? A gente... É... É... Os vídeos eram muito, assim, conceituais. E pra escolher uma música... Eu acredito, assim, que o meu trabalho, assim, A gente tá numa época diferente, uma coisa completamente diferente. E eu tava entusiasmado pra fazer o clipe e tudo, assim. Poxa, aí são 10 anos de MTV e a Legião participou intensamente desses 10 anos, né? E agora, exatamente no décimo aniversário, você tá estreando com a sua carreira solo. Eu fiquei super surpreso, assim, com a indicação. Assim, digo assim, eu adoro o vídeo. Eu acho que tem uma fotografia belíssima mesmo. E a edição, sabe? Sem falar da animação, né? Como é que foi pra você fazer o vídeo? Ser um cara mais contido, ficar atrás da legião urbana, o baterista... Como é que foi passar pra frente, ter que, de repente, tá atuando num videoclipe? Foi penoso? Foi difícil pra você? Eu acho que a gente tem que relaxar. A melhor coisa pra você fazer essas coisas novas, né? Porque tudo era muito novo. Mas, de novo, eu falei, caramba, eu vou ficar olhando pra câmera? Eu vou ter que interpretar isso, né? Mas foi relax, assim, porque a produção é legal. A Daniela sempre falando... Ai, tá lindo! Isso ajuda. E foi legal pra caramba, porque o clipe, desde quando ele nasceu, né? Conversando com o Walter e tudo, a gente tem uma afinidade com essa história de desenho animado, essas coisas, assim. Então, o clipe nasceu legal, sabe? Em cima disso, assim, dos desenhos e tudo, assim. E o resto foi em cima da fotografia, num lugar legal, assim. Eu acho que o clipe passa o que eu queria, assim. Desde o momento que eu falei que minha mulher ia trabalhar e o Thiago, assim, eu falei... Fazia parte do projeto, assim. Como eu fiz o disco todo com carinho mesmo, assim, com coração, eu falei que acho que eles participando ia dar, sabe? Essa força que eu queria pro clipe não iam ser meros, assim, meros, não, assim. Mas não iam ser só, é... É, essa coisa, assim. O pessoal ficou de cabelo em pé, né? Que eu falei, o quê? Mas meu filho, seu filho, sou mulher. Eu falei, não, relax. Vinha toda? Eu falei, vai ser relax, vai ser legal. A família tá completa hoje pra receber o prêmio? No caso de uma vitória, aí? Tá eu, a Simone e o Thiaguinho tá lá em casa. O recado pro Thiaguinho, você sempre manda recado pro Thiaguinho? Aquela vez foi você, agora sou eu. Vai, Thiaguinho, a gente tem chance.